Já temos aí, Guguinha, Guga Noblar, diretamente de Brasília, aí está Guga Noblar, o homem que tomou 12 vacinas. Fala Noblar, como é que você tá, meu bom? Tranquilo? Grande Emílio, tô muito bem. Tomei, tomei a primeira dose, a segunda dose eu tomarei daqui a uma semana, porque eu tomei AstraZeneca. São três meses de intervalo, eu aconselho todos a tomarem, como falou o Grande Emílio há pouco. Rogério Murgado, meu querido Rogério, tome a vacina também, eu sei que você tem esse seu lado político. Não, não é político não, Guga, desculpa, 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 tá bom, então segue aí na política aí. Eu não vou discutir contigo isso aí. Eu também, Murgado, é óbvio que é político. Não é político, ponto final, você fala sozinho, eu sei o que você fala. É só, é só, é só quem é ele, todo o Bolsonaro, que acaba indo pra isso. É opção minha, é opção minha, é indivíduo. Você não defende a porcaria do aborto e vem falar de morte dos outros? Ah, vai dormir, não é político não, vai dormir. Mas tudo bem, eu sei que você fica nervoso com isso. Não, porque tudo pra você é Bolsonaro, caguei, caguei, é minha opção. Não, não é Bolsonaro, fala aí, tem tema pra discutir que não é minha vida. Tem que discutir política, não minha vida, irmão, vai, segue aí. Não, porque quer discutir minha vida, irmão, vai dormir, peraí. E as pessoas que votam em Trump e Bolsonaro são pessoas que levam essa tese adiante da liberdade, etc. Mas, na verdade, é uma tese que vai de encontro ao que quer Trump e Bolsonaro, que é, de certa maneira, vou botar a vacina. Ah, é melhor ouvir isso que você estuda. A vacina, Murgado, só outro dado. Não, a gente tá falando da vacina que eu nem levanto isso, eu não fico pregando que ninguém se vacine. Não, não é bem nervoso. É que quando é minha vida, é minha vida. Eu não quero... Quem quiser vacinar, vacina. Eu nunca levantei pra ninguém não se vacinar. Cada um tem que fazer o que quer. Só que aí vem falar que é coisa de política. Vai dormir, velho, não viaja não, velho. É óbvio que... Ô, Murgado, tudo bem, óbvio que é. Mas quando você passa... Que óbvio que é, Guga? Fala pra você, irmão. Vai dormir. Tá morrendo pessoas. Ah, vai dormir, cara. Agora vai falar que eu que mato pessoas também. Vai me chamar de genocida também. Eu e o Bolsonaro. Ah, vai dormir. O dado passou correto. Não teve morte. Teve sim. Teve sim. Teve sim. Na Nova Zelândia já teve sim, tá bom? Teve de adulto, sim. E são casos muito, muito minúsculos. Vamos relativizar a morte, então. Um caso não conta. A eficiência da vacina. A vacina já é comprovada. Negócio é o seguinte. Coisa que vocês da esquerda gostam de falar. Meu corpo, minhas regras. É isso. Não, tudo bem. Mas é só uma coincidência muito grande. Meu corpo, minhas regras. Mesmo que não dê nada. Meu corpo, minhas regras. O que tá acontecendo... Sim. Eu tô usando a frase aí que você também comentou. Posso só... Não, só um segundinho. O que tá acontecendo é o seguinte. Os estabelecimentos... Por exemplo, na Europa. Tem muita gente que não quer se vacinar. Que tem esse mesmo pensamento do Morgan. Fala, não, não vou colocar isso. Tem gente assim no mundo. Inclusive, na Europa, muita gente. Na Europa, muito por causa do Bolsonaro na Europa também. Não, não é o Bolsonaro. Ah, mas aí ele acabou de falar que é óbvio que é pra você. Mas é que aqui... Não, não, pera lá. Tem o Trump também. Isso é uma narrativa. Pera lá. Não é... Não, deixa eu te falar. Tem que ouvir isso. Deixa eu falar. E a gente sabe que você é o mais bolsonarista. Não é isso, não. Vou pra caramba. Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não, o Guga falou que é óbvio que é. Pera lá, pera lá. Deixa eu falar pra você. O que acontece... O que tá acontecendo é o seguinte. Na Europa, eu conheço muita gente. Não, não, não vou tomar. Não, tá com esse papo. Não, não vou tomar porque eu não quero, não conheço. Não quero, tal. Acontece o seguinte. Os estabelecimentos lá, não é governo. Não é governo. O estabelecimento tá falando o seguinte. No meu restaurante, só vai entrar quem tiver o passaporte. Direto dele. O Green Passport. Então o cara que não tá tomando a vacina, não tá entrando no estabelecimento. Negativo. A União Europeia, quem pegou, tem passaporte verde sim. Deixa eu te falar. Não é assim. Não é todos os países. Cada país, cada local, cada estabelecimento faz a regra dele. Então é o que acontece. Ah, você tem que entrar aqui no meu restaurante. Ah, você quer jantar aqui? Você tem que trazer aqui. Dá o seu Green Passaporte aqui, ó. Aí o cara dá o Green Passaporte. Você entra e come no restaurante. Beleza. O que é ruim é você parar tudo e exigir. Alguns países exigem pra você entrar. Que é o caso dos Estados Unidos. Exatamente. Então tá todo mundo fazendo assim pra pandemia acabar o mais rápido possível. É uma questão lógica, Morgadão. Não é uma questão filosófica. Nem pessoal. Se você vai usar filosoficamente, a gente pode discutir meu corpo, minhas regras. Eu não quero nada do meu corpo. É uma discussão filosófica. Aqui é pragmático. Mais um certificado. É pragmático. Muito bem, mas vamos lá. Vamos lá. Podemos mudar o tema. Vamos lá. Vamos mudar o tema. Serginho Molho. Serginho Molho. Espera, espera lá. Eu tenho que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sérgio Moro desembarcou aqui no Brasil. Parece que ele é candidato. Você tem as informações, meu querido Guga Noblá. Ele, na verdade, desembarcou, desembarcará, não sei se já chegou ao Brasil, para ficar duas semanas aqui no Brasil. Vai passar por São Paulo, Curitiba e Brasília e vai se reunir com políticos, principalmente do Podemos, o partido do Álvaro Dias, que sim, que quer tê-lo como candidato à presidência. Ele vai definir durante esse tempo se pode ser um pré-candidato ainda à presidência ou se vai abandonar de vez essa ideia. O Sérgio Moro, nas pesquisas mais recentes, ele está ali entre os quatro primeiros, está atrás do Ciro na maioria das pesquisas e em outras pesquisas aparece à frente do Ciro, então ele está ali disputando o terceiro lugar. É um nome ainda muito forte, que tem ainda muitos eleitores que desejam que Sérgio Moro seja candidato e muitos políticos também desejam. Todo mundo hoje quer ser o candidato nem-nem. O que está acontecendo é que todo mundo percebeu, quem não é Lula e não é Bolsonaro, percebeu que precisa virar o candidato nem-nem. Os candidatos que tentam virar o nem-nem acham que podem chegar perto ali dos 30, dos 25% se conseguirem virar o candidato nem-nem. As pesquisas mostram que 40% dos brasileiros podem votar num candidato nem-nem. Essa é a esperança. Por isso que você vê todo mundo hoje fazendo uma campanha, tanto o João Dória quanto o Ciro Gomes, batendo dos dois lados, batendo tanto no Lula quanto no Bolsonaro. O Bolsonaro está parando de ser o foco principal e a estratégia agora do Ciro e do João Dória é bater nos dois. Cada vez mais a gente vê isso, porque eles perceberam que eles precisam se colocar como nem Lula, nem Bolsonaro e que o Bolsonaro está se derretendo sozinho. Eles não precisam mais bater tanto no Bolsonaro. Eles acreditam que vão enfrentar se passarem para o segundo turno Lula e não Bolsonaro. Então, estão começando a focar no Lula também. Isso é isso que está acontecendo agora com a chamada terceira via. Tem Sérgio Moro no páreo e tem muita porrada no Lula de agora em diante também. A estratégia é essa.